E aí, Jogo Wick aqui para mais um vídeo da FitNerds e nesse aqui a gente vai fazer uma comparação bem legal aqui entre dois dos acessórios mais comuns que as pessoas pensam ao adquirir para fazer os seus treinos em casa, tá? Aqui a gente vai comparar os elásticos e os pesos livres, aqui eu selecionei alguns pontos aqui para a gente discutir sobre cada um deles e depois a gente vai continuar essa conversa aí ao longo dos comentários aí se ficar qualquer dúvida, mas já deixa aí escrito nos comentários o que você prefere para comprar aí para a sua casa, se são elásticos ou pesos livres. Vamos começar, bora! Ah, só antes da gente iniciar essa discussão aqui, eu quero deixar bem claro que eu particularmente gosto de ambos, tá? Os acessórios aqui. Uma coisa que eu vejo as pessoas tendo bastante dúvida é sobre a efetividade de elásticos, tem bastante gente que acredita que não é possível desenvolver a sua massa muscular, aumentar a sua hipertrofia treinando com elásticos, tá? Quando a gente for abordar aqui a curva de força, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o porquê que os elásticos são sim uma ótima opção para você ter de acessório, tá? Então aqui vai ser uma ideia se você está tentando decidir, né, o que você vai adquirir ou se você pode até eventualmente adquirir os dois acessórios, tá? Vamos começar aqui então abordando a primeira categoria aqui de comparação que eu selecionei, que são as opções de exercícios. Eu acredito que ambos são muito interessantes, tá? Os elásticos apresentam um pouquinho de limitação em relação aos membros inferiores. É difícil você treinar com elásticos com uma sobrecarga relativamente grande para os membros inferiores. Então se você for fazer um agachamento, por exemplo, no momento que você está mais agachado, é comum o elástico estar totalmente frouxo. E aí você não tem quase resistência nessa parte e você acaba aumentando bastante a resistência quando você já está totalmente ereto, né? E aí nessa condição a carga está somente axial, você não está com nenhuma flexão nem de joelho nem de quadril. Então a sobrecarga nas musculaturas do quadríceps e do glúteo, por exemplo, acaba sendo desperdiçada porque é uma condição em que eles não estão tendo que tensionar tanto assim. Então para membros inferiores a gente tem uma pequena limitação... Opa, canetinha aqui. Vamos colocar aqui. Membros... Vamos abreviar aqui para ficar mais fácil, né? Membros inferiores a gente acaba tendo essa limitação aqui para os elásticos, tá? Em relação aos pesos livres, né? Você tem bastante opções sim para treinar. Eventualmente você pode necessitar de algum acessório como, por exemplo, um banco, né? Para você realizar alguns dos exercícios. Então se você for treinar peitoral, por exemplo, e quiser uma amplitude maior de movimento, pode ser necessário você ter algum acessório a mais. Mas acredito que com os pesos livres você tem, assim, ótimas opções, você não acaba ficando tão limitado assim. Aqui a gente pode pensar em um parzinho de barras, né? Pequenas, para você treinar em relação aos elásticos, né? Vamos fazer essa comparação que acho que vai ficar mais simples. Então você pode segurar os halteres do lado e agachar. Você pode fazer stiff, por exemplo, com os halteres na mão. Para membros superiores você também acaba não tendo muita limitação. Os elásticos não são tão confortáveis assim para fazer exercícios como, por exemplo, um desenvolvimento. Então em relação às opções de exercícios, eu acho que os pesos livres aqui apresentam uma vantagem um pouquinho maior para você conseguir trabalhar a sua musculatura aí como um todo, né? O seu corpo como um todo. Os elásticos têm uma possibilidade de você conseguir acoplar eles, né? Prender em alguns locais, né? Não sei se você está conseguindo ver aqui, deixa eu até virar aqui um pouquinho. Eu fiz aqui esse sisteminha desse gancho, né? E aí eu consigo colocar o elástico lá em cima para realizar alguns exercícios, né? Então é uma opção interessante também se você quiser utilizar outros pontos de apoio. Alguns elásticos também tem a opção de você prender na porta, embora eu não sei se é tão seguro assim, né? Você tem que considerar aonde que você vai prender, se é bem estável ou não. Então aqui você pode acabar tendo que ter algumas outras opções para conseguir acoplar o elástico. Então a logística de se utilizar o elástico pode ficar um pouquinho mais complicada, além de não ser algo tão usual assim, né? Se você já treina em uma academia, você já está acostumado a fazer grande parte dos exercícios que você vai ter com pesos livres. Então aqui nas opções de exercícios, eu acho que os pesos livres levam a vantagem aqui. O segundo ponto que a gente vai discutir é em relação ao custo, né? Quanto que custa você ter isso? Os pesos livres, né? Se você fizer uma breve pesquisa aí, quanto que é, por exemplo, uma anilha para você utilizar de 10 quilos, né? O que seja, você vai achar por uns 200 reais às vezes, né? Então pode ser bem caro você conseguir ter pesos suficientes, né? Para conseguir treinar. Então nessa questão da balança aí do custo-benefício, pode acabar não valendo tanto a pena assim em relação aos pesos livres, tá? Você pode ter que procurar bastante aí para encontrar uma boa oportunidade, mas você em geral vai encontrar aí às vezes por 10 a 20 reais o quilo do peso que você vai utilizar para as anilhas, tá? Além disso, você vai precisar comprar a barrinha para colocar a anilha também. Então aqui vai ter um custo mais elevado para você conseguir utilizar os pesos livres. E aí com os elásticos você vai ter uma série de opções aí para utilizar, como por exemplo, uma mini band, né? Que é esse arquinho aqui. Você vai ter um teraband, né? Que é essa faixinha. Você vai ter algumas, assim, únicas aqui assim, né? Elas têm essa pegadinha para você utilizar, é uma opção. Ou até você pode encontrar as Superbands, né? Eu até já fiz um vídeo bem interessante aqui com as Superbands. Eu vou deixar o card aqui em cima mostrando como você pode treinar o seu corpo inteiro utilizando uma dessas aqui. Ou você pode adaptar para utilizar qualquer um desses outros elásticos que eu mostrei aqui. Então existem mais opções aqui, né? De custo, né? A Superband acaba sendo mais cara. E aí você pode ter opções mais baratas. Então em relação ao custo, a vantagem aqui está claramente... Em relação ao custo, a vantagem está claramente aqui em relação aos elásticos, tá? O peso livre acaba tendo um custo mais elevado. Sobre a praticidade também, nem se fala, né? Os elásticos são muito mais práticos de você ter, guardar, armazenar ou levar para algum lugar eventualmente. Então aqui também sobre a praticidade a gente vai ter essa vantagem em relação aos elásticos, né? Sobre os pesos livres aqui, porque aí você tem essa praticidade mesmo. Você pode colocar numa mochilinha e transportar facilmente. Mas aqui a gente vai ter que contrapor esses dois fatores aqui de custo e praticidade, porque aqui a gente está falando de um custo inicial. Mas quando a gente vai pensar em durabilidade, né? Quanto tempo que você vai conseguir utilizar esses acessórios, aí a gente tem que ponderar algumas coisas. Por quê? Porque é muito comum você já ver algumas pessoas aí que estão tentando utilizar elásticos. Se você procurar por acidentes das pessoas treinando ao utilizar elásticos, é muito comum você ver a pessoa tentando fazer exercício e o elástico arrebenta na hora que você está executando o exercício, tá? Isso não vai acontecer com o peso livre, né? Mesmo que você fique arremessando ele no chão, eventualmente você pode trincar ele dependendo do material do qual ele é feito, tá? Eu particularmente estou até utilizando um que é feito de concreto e eu achei um custo-benefício melhor aí para ter isso, né? E ter esse cuidado para ele conseguir durar bastante também, tá? Mas em relação à durabilidade você tem que tomar bastante cuidado, eventualmente os elásticos acabam degenerando um pouco, você pode ver alguns pontos em que ele começa a ter alguns rasguinhos, né? E aí conforme ele vai iniciando esse processo de degeneração, é muito comum você ter um problema aí. E eu até recomendo que você acabe trocando o seu acessório, se você gosta de utilizá-lo, né? Porque aí você tem que balancear o seu risco, né? Digamos que você está fazendo algum exercício que você pode se machucar, não vale a pena você continuar utilizando um acessório que apresenta um risco para você, né? Se você se lesionar, por exemplo, não vale nem um pouco a pena você utilizar esse acessório. Vou até deixar o card aqui em cima sobre um vídeo que eu falei sobre como você pode cuidar melhor dos seus elásticos também para treinar, tá? Então aqui em relação à durabilidade, aí os pesos livres levam clara vantagem, né? Se você for pensar e analisar de acordo com o tempo que você vai ter, né, esses acessórios, por exemplo, eu gosto de cuidar bastante aqui dos meus acessórios, meus elásticos, por exemplo, vários deles tem mais de 10 anos, por exemplo. E dos pesos livres, né, eu adquiri recentemente, mas acredito que eles vão durar bastante. Então se você pensar no número de treinos que você vai fazer ao longo da vida com esses acessórios, o custo às vezes acaba sendo meio irrisório. Então comece a analisar mais em relação à praticidade e à durabilidade, né, como que você vai utilizar esses acessórios aí, que aí talvez os pesos livres possam acabar valendo mais a pena. A menos que você tenha que se deslocar bastante, por exemplo, você viaja e tem que ir em algum hotel, por exemplo, aí pode ser que a praticidade também acabe pesando mais forte. Então balanceie bem qual deles que você vai preferir de acordo com as suas demandas, beleza? Só antes da gente falar aqui do último tópico que é mais uma análise biomecânica, né, de como a gente utiliza os pesos livres e os elásticos, deixa o seu gostei aqui embaixo porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele mostra para outras pessoas também aprenderem essa diferença entre os elásticos e os pesos livres na hora delas fazerem a seleção do seu acessório. Assim você ajuda elas a treinarem melhor e também ajuda o canal a crescer. Vamos agora analisar esse último tópico que é sobre a curva de força do exercício, né, e aqui a gente vai abordar aquilo que eu falei inicialmente no vídeo, que é essa dúvida que muitas pessoas têm se os elásticos valem a pena para você treinar e é possível ter resultados ou não com esses acessórios. Vamos tomar um movimento como a rosca direta, aquele exercício para bíceps em que você está segurando o peso e aí você faz a flexão do cotovelo. Agora a gente vai comparar essas duas situações entre os elásticos e os pesos livres, tá? Se você for realizar o exercício com um peso livre, aqui embaixo quando o seu braço está mais estendido, você quase não tem carga, né, você quase não tem resistência a vencer. Conforme você vai flexionando o seu cotovelo no ponto em que o seu braço fica horizontal e a gravidade acaba incidindo bem perpendicular aqui ao seu braço, literalmente, né, que aqui vai ser o seu braço de alavanca, você vai ter a maior resistência a ser vencida. O torque aqui vai ser o maior nesse momento em que o seu braço está a 90 graus aqui e o seu antebraço está na horizontal. E aí no final do movimento, conforme você vai subindo, essa distância do peso até o seu eixo, que está sendo o cotovelo, vai diminuindo e aí o torque, a resistência que você vai ter que vencer, também acaba diminuindo quando você vai se aproximando dessa vertical, né, quando o seu antebraço vai ficando na vertical. Então, com o peso livre, a gente tem um movimento que vai ter um comportamento de força que é ascendente até esse ponto, então ele acaba aumentando, e descendente, que ele vai diminuindo aqui conforme você passa desse meio, né, que é o pico, até esse ponto final aqui de flexão de cotovelo. Quando a gente vai treinar com um elástico, acaba sendo um pouquinho diferente. Por quê? Aqui a gente vai considerar que a gravidade, né, que está agindo sobre o meu corpo, sobre o meu punho aqui, né, sobre a minha mão, vai ter um efeito quase negligenciável, né, então não estou considerando o peso aqui da minha mão para eu fazer o exercício aqui, simplesmente a resistência do elástico. Com o elástico, a curva de força, ela é somente ascendente. Quando eu estou com o braço aqui embaixo, é o ponto em que eu tenho menos tensão, né, no elástico aqui, e o meu braço, ele não tem essa tendência de fazer a extensão, porque ele já está estendido. Conforme eu vou fazendo a flexão do cotovelo, a força que eu tenho que fazer é progressivamente maior, porque o elástico, né, tem esse comportamento de aumentar a resistência que ele tem conforme ele vai esticando mais, né, esse coeficiente do elástico aí vai aumentando conforme você vai alongando ele. De modo que, nesse ponto aqui, que com peso livre seria o máximo, aqui eu ainda não estou no máximo. Conforme eu vou subindo mais, ele vai ficando mais difícil aqui em cima. Então, essa curva de força aqui do elástico é somente ascendente. Por que que pode parecer um pouquinho diferente, ou não parecer tão otimizado assim você treinar com elástico? Para isso eu vou fazer um gráfico aqui do lado, tá? Fala pessoal, tudo bem? Só para alertar aqui, eu estava editando o vídeo, e aí eu vi que no gráfico que eu desenhei, no modelo que estava desenhado ali, em direção indo mais para a direita, eu estava sinalizando que o comprimento do músculo estava aumentando. Só que quando eu estava gesticulando, essa daí era a fase final da fase concêntrica, que é quando o músculo está mais encurtado. Então, em opção aqui na edição do vídeo, eu resolvi inverter a imagem para ficar mais claro essa questão de ter um comprimento mais curto indo à esquerda do gráfico, e um comprimento maior indo à direita do gráfico, tá? Só para simplificar a visualização aí. Valeu! Montando aqui um gráfico, né? Bem rapidinho aqui, né? Bem esqueminha básica aqui. Aqui a gente vai ter, na horizontal, no eixo Y, teremos o comprimento, tá? Comprimento. Aqui a gente vai ter a produção de força, beleza? Primeiramente, a gente vai analisar em relação aos nossos músculos, ao nosso corpo. Em geral, em geral, tá? Os nossos músculos vão ter um comportamento que é ascendente e descendente em relação ao comprimento do nosso músculo. Então, vai ser mais ou menos assim, tá? Ou seja, quando o seu músculo tem um comprimento bem pequeno, ou ele está bem encurtado, a gente tem uma baixa capacidade de produção de força, né? Então, essa aqui é a menor força que a gente consegue produzir, é quando o nosso músculo está mais encurtado, certo? Encurtado. E também, a gente vai ter uma menor capacidade de força, não que seja nos mesmos níveis, tá? É só para ilustrar aqui. Também, nesse ponto em que ele está mais alongado. Alongado, tá? E, em geral, ele vai ter uma capacidade de força de pico, né? Uma força máxima, mais ou menos aqui no meio do caminho, tá? Que ele vai ter mais força, tá? Mais força aqui, tá? Vai ser mais ou menos aqui no meio do caminho, em relação ao comprimento dele. E aí, quando a gente vai analisar num exercício, como, por exemplo, a rosca direta, a curva de força, tanto do exercício, que eu havia falado, né? Com o pezinho aqui, que também tem um comportamento ascendente-descendente, acaba casando bem com o músculo aqui sendo trabalhado. A diferença, quando a gente vai treinar com um elástico, né? Aqui eu vou utilizar a cor vermelha aqui, que eu já havia sinalizado aqui, é que, com o elástico, vamos utilizar esse mesmo gráfico, tá bom? Vê se você consegue captar. Quando o elástico, né? Aqui, agora a gente vai usar com a cor vermelha, é o comprimento do elástico, tá bom? E a força, que é a resistência que ele vai aplicar. Quando ele está mais encurtado, aqui a força dele é zero, né? Ele está frouxo. Conforme ele vai ficando mais esticado, a força que ele vai exercer, acaba aumentando, né? E ela é ascendente. Nessa condição aqui, vamos pegar bem esse ponto aqui. Nesse ponto, em que o seu músculo está na capacidade máxima de produção de força, no elástico isso daí não vai acontecer. Então, num ponto, se você está acostumado a só treinar com peso livre, quando você vai utilizar o elástico e você está acostumado a ter mais dificuldade nesse ponto aqui, com o elástico isso daí não acontece, tá? Porque aqui ele não está com uma resistência tão grande ainda. Entretanto, quando você chega nesse ponto aqui, ó, pode ser que você até tenha o costume, né? Vamos fazer essa vertical aqui, ó, de deixar o seu músculo ainda ter mais graus de movimento, né? Pra cá. Só que, a partir desse ponto, né? Que o elástico acaba aumentando mais a resistência aqui, nesse ponto aqui, você acaba travando o movimento, porque o seu corpo, né? O seu músculo não consegue produzir força, né? Pra esse ponto aqui, né? Nessa intensidade com esse comprimento ainda. Então, pode acabar limitando, pode ser uma sensação meio estranha ao treinar com o elástico. Então, você tem que selecionar um acessório que você consiga atingir uma boa amplitude de movimento, né? Se você quiser fazer mais força com o elástico mais alongado, de modo que, nesse ponto, você consiga chegar próximo desse comprimento aqui, máximo que você está acostumado a realizar. Então, na seleção do acessório, pode ficar um pouquinho mais desafiador. Mas, não é só problemas aqui que a gente vai abordar sobre o elástico, tá? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Aqui, a gente vai ter um efeito benéfico de você treinar com o elástico. Por quê? Quando a gente está se exercitando, a nossa capacidade de força aumenta prioritariamente nos ângulos que a gente está treinando. Se você começar a se exercitar com o elástico, aqui, né? Nesse ponto, eventualmente, o que pode acabar acontecendo com a sua capacidade de produção de força se você sempre começar a treinar também fazendo mais força num ponto que ele não está acostumado a fazer tanta força assim. Pegando essa curva aqui que o seu músculo tem de comportamento ascendente e descendente em relação ao comprimento dele, pode ser que, né? Continuando aqui, nessa curva aqui da musculatura, você acabe conseguindo desenvolver mais força com ele mais encurtado, tá? Porque você está treinando a fazer mais força aqui nesse ponto. Pode ser que você tenha um decréscimo menor nesses ângulos em que o seu músculo está mais encurtado porque você estará treinando mais a sua musculatura em uma condição mais encurtada. Então, você vai acabar ganhando mais força também nesse ponto. E aí, depois, quando você for fazer outros exercícios, pode até ser com peso livre, que aqui pode ser uma fase que você acabe tendo bastante dificuldade, pode até ser que acabe ficando mais fácil pra você, porque agora você está treinando a fazer mais força com ele mais encurtado, coisa que você não estava conseguindo fazer antes com os pesos livres. Então, aqui a gente vai ter um efeito benéfico disso. Uma outra coisa que você pode fazer ao executar um exercício com elástico é que, como eu falei antes, como a gente vai ter uma carga máxima aí quando o seu músculo está numa posição mais encurtada, aqui pra rosca direta, por exemplo, pode ser interessante você segurar um pouquinho mais de tempo nessa parte que ele está mais encurtado. E aí, uma coisa interessante é que quando a pessoa termina a fase concêntrica, então terminou de subir aqui, às vezes ela acaba negligenciando essa fase excêntrica ou acaba fazendo a fase excêntrica, essa parte descendente, muito rápido. E aqui é o ponto onde o elástico tem a maior resistência possível, então aproveite bastante esse ponto em que ele tem uma tensão maior. Ou seja, quando você for executar o exercício, pode segurar um pouquinho aqui nesse ponto em que ele está mais alongado e aí, a partir do momento que você for começar a fazer a fase excêntrica, freie bastante nesse início, que é onde ele está com a maior resistência, coisa que você não consegue ter ao fazer com peso livre. Então você consegue combinar os dois acessórios de modo que o elástico seja um bom aliado para você combinar aí com os pesos livres e trabalhar a sua musculatura de um jeito diferente também. Tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante aqui sobre essa diferença entre elásticos e pesos livres. Se ficar qualquer dúvida, se lembre de rever esse vídeo, especialmente essa parte final aqui sobre a curva de força, que pode ter ficado alguma dúvida. Se ainda não ficou claro, escreva aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Aproveita para deixar lá também se você tem alguma sugestão ou tópico de vídeo para eu fazer uma explicação. Tá legal? Aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você ver logo em sequência e continuar aprendendo mais sobre treinamento. E se for do seu interesse, ser o meu cliente e trabalhar comigo através do Personal Trainer Online, em que eu mostro os exercícios, passo o treino para você através de videochamadas. Ou se você quiser, ser o meu cliente da consultoria online, manda um e-mail aqui embaixo que está aparecendo aqui e também vai estar lá na descrição. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e valeu!